Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, onde vamos mergulhar em um universo fascinante, repleto de mistérios, conhecimento e energia. Preparem-se para uma jornada única, onde exploraremos os segredos do conhecimento maçônico oculto sobre como manipular energia. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. A energia está em tudo à nossa volta. É o que nos move, o que nos conecta ao universo e à nossa própria essência. E dentro desse vasto oceano de energia, a maçonaria guarda segredos ancestrais sobre como manipular e canalizar essas poderosas correntes. Você já se perguntou como grandes líderes, artistas ou mesmo pessoas comuns alcançam feitos extraordinários? A resposta pode estar nessa compreensão profunda sobre a manipulação da energia. Aqui, não estamos falando de truques ou magias, mas sim de uma compreensão mais profunda sobre a essência do universo e como podemos influenciá-la. E a maçonaria, com seus rituais, símbolos e ensinamentos, oferece um caminho para entender e dominar essa energia. A manipulação de energia vai muito além do que nossos olhos podem ver. É sobre alinhar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações para criar uma sinergia poderosa com o cosmos. É sobre entender que somos parte de algo maior e aprender a navegar nesse fluxo constante de energia. Ao dominarmos esses ensinamentos, somos capazes de criar impacto não apenas em nossas vidas, mas também no mundo ao nosso redor. É sobre elevar nossa consciência, desbloquear nosso potencial máximo e manifestar nossos desejos mais profundos. E aqui está o grande segredo, todos nós temos essa capacidade. A maçonaria, com sua sabedoria ancestral, nos oferece as chaves para despertar e canalizar essa energia interior que todos possuímos. Ao longo deste vídeo, vamos explorar técnicas práticas, insights metafísicos e exemplos surpreendentes que revelam como você pode começar a explorar e manipular essa energia em sua própria vida. Agora que estamos mergulhados nesse universo fascinante da manipulação de energia, é hora de desvendar como você pode começar a explorar e aplicar isso em sua própria vida. Vamos começar com algo prático, a meditação. Essa técnica milenar não apenas acalma a mente, mas também nos conecta profundamente com as correntes de energia ao nosso redor. Praticar a meditação regularmente é como ajustar uma antena para captar frequências mais elevadas, permitindo que você se sintonize com a energia universal. Além disso, a visualização criativa é uma ferramenta poderosa. Ao visualizar claramente seus objetivos, você não só os atrai para a sua vida, mas também canaliza sua energia em direção a esses propósitos. É como se estivesse programando o universo para manifestar o que você mais deseja. Outra técnica é trabalhar com cristais e pedras. Cada cristal possui uma vibração única que pode ser utilizada para equilibrar, purificar e canalizar energias. É como utilizar ferramentas naturais para amplificar e direcionar o fluxo de energia ao seu redor. E quanto aos insights metafísicos, entender a lei da atração é essencial. O que você imite para o universo retorna para você. Portanto, manter pensamentos positivos, estar em harmonia com suas emoções e agir em alinhamento com seus objetivos são fundamentais para manipular essa energia a seu favor. Aqui vai um exemplo prático. Imagine uma situação em que você entra em um ambiente carregado de negatividade. Ao invés de ser afetado por essa energia, você pode aplicar técnicas simples de proteção e limpeza energética para manter sua própria vibração elevada, mantendo-se imune a essas influências. Essas são apenas algumas das muitas formas de começar a explorar e manipular a energia em sua vida diária. Cada passo nesse caminho de descoberta é uma oportunidade para elevar sua consciência, transformar sua realidade e se conectar profundamente com o vasto oceano de energia que nos cerca. Está preparado para embarcar nessa jornada de transformação e descobertas? Continue com a gente, porque o melhor ainda está por vir. Entender como manipular energia não apenas impulsiona nossos objetivos pessoais, mas também nos permite compartilhar esse conhecimento para criar um impacto positivo no mundo. Então, se você está pronto para desvendar os segredos da manipulação de energia, para elevar sua vida a um novo patamar e se conectar com o universo de uma maneira totalmente nova, este é o lugar certo para estar. Prepare-se para uma viagem incrível, cheia de descobertas, sabedoria ancestral e ferramentas práticas que vão revolucionar sua maneira de ver o mundo e seu lugar nele. Agora, chegou a hora de desvendar os segredos mais profundos da manipulação de energia, aquelas pérolas de sabedoria que podem elevar sua vida a patamares que você jamais imaginou e te conectar com o universo de uma forma verdadeiramente transformadora. Um dos segredos fundamentais é o alinhamento dos chakras, os centros de energia em nosso corpo. Quando esses chakras estão equilibrados e em harmonia, criam um fluxo poderoso de energia que nos permite acessar níveis mais elevados de consciência e potencial. A prática da respiração consciente é outro segredo incrível. Através da respiração, podemos controlar a energia vital, oxigenando nossas células e estimulando a circulação desse fluxo de energia por todo o corpo. É como uma dança harmoniosa entre o corpo e a energia universal. Além disso, a compreensão dos ciclos naturais e das fases da lua é uma chave para sincronizar nossas intenções com as energias cósmicas. Aproveitar os diferentes momentos desses ciclos nos permite potencializar nossos rituais e práticas para manifestar nossos desejos mais profundos. E que tal a importância da gratidão? A gratidão é uma ferramenta poderosa para alinhar nossa vibração com as energias mais elevadas do universo. Quando somos gratos, estamos vibrando na frequência da abundância, atraindo mais motivos para agradecer e manifestar o que desejamos. Além disso, entender o poder das palavras e dos pensamentos é essencial. Nossas palavras têm energia e poder de criação. Ao escolhermos cuidadosamente nossas palavras e pensamentos, podemos direcionar a energia para criar a realidade que desejamos viver. E não podemos esquecer o papel da intuição nesse processo. Ela é a voz do universo dentro de nós. A prática de ouvir e seguir nossa intuição nos guia para o caminho certo, nos conectando com as correntes de energia que nos levarão na direção de nossos propósitos mais elevados. Esses são apenas alguns dos segredos que podem transformar completamente sua vida, permitindo que você se torne um co-criador consciente de sua realidade. Ao integrar esses segredos em sua jornada, você estará desbloqueando um potencial inimaginável e se conectando com o universo de uma maneira profundamente significativa. Continue com a gente, pois ao longo deste vídeo, vamos explorar cada um desses segredos com mais detalhes, oferecendo insights valiosos e orientações práticas para que você possa começar a aplicá-los imediatamente. Estamos prestes a mergulhar em um terreno rico em conhecimento e transformação. Então, prepare-se para expandir sua percepção, elevar sua vibração e se conectar com o universo de uma forma que irá revolucionar sua vida para sempre. Agora é o momento de aprofundarmos cada um desses segredos que mencionamos e fornecermos insights valiosos, além de orientações práticas para que você possa começar a aplicá-los imediatamente em sua vida. Quando falamos sobre alinhamento dos chakras, é crucial entender que cada um desses centros de energia está ligado a aspectos específicos de nossa vida. Por exemplo, o chakra raiz está associado à estabilidade e segurança, enquanto o chakra do coração está relacionado ao amor e à compaixão. A prática de meditações focadas em cada chakra, acompanhada de mantras e visualizações, pode ajudar a equilibrar esses centros de energia, proporcionando uma sensação de harmonia e plenitude. Sobre a respiração consciente, existem várias técnicas respiratórias poderosas, como a respiração diafragmática ou a respiração alternada nas narinas. Essas práticas não só acalmam a mente, mas também oxigenam todo o corpo, permitindo que você se sintonize com as correntes sutis de energia ao seu redor. Ao explorar os ciclos naturais e as fases da lua, você pode criar rituais poderosos para manifestar seus desejos. Durante a lua cheia, por exemplo, é um momento propício para liberar o que não serve mais em sua vida, enquanto a lua nova é ideal para plantar novas sementes e intenções. Criar rituais simples, como meditações específicas ou escrever seus objetivos durante esses momentos, pode aumentar drasticamente a eficácia de suas práticas. A prática da gratidão vai além de simplesmente agradecer. É sobre cultivar um estado de gratidão constante, onde você reconhece e aprecia todas as bênçãos em sua vida, por menores que sejam. Manter um diário de gratidão ou reservar um momento diário para refletir sobre o que você é grato pode mudar significativamente sua perspectiva e, consequentemente, sua interação com a energia ao seu redor. Quanto ao poder das palavras e dos pensamentos, é importante lembrar que cada palavra e pensamento carrega uma energia específica. Ao praticar a afirmação positiva e substituir pensamentos negativos por positivos, você está moldando ativamente a energia que está emitindo para o universo, atraindo experiências alinhadas com esses padrões positivos. E, por fim, a intuição. A prática de silenciar a mente, através da meditação ou do simples ato de estar presente no momento presente, é fundamental para ouvir e seguir a voz interior. Quando você confia na sua intuição, está se alinhando com as correntes de energia que o levam na direção dos seus propósitos mais elevados. Estes são apenas alguns exemplos de como você pode começar a aplicar esses segredos em sua vida diária. Ao explorar cada um deles com dedicação e prática constante, você estará desbloqueando um potencial infinito e se tornando o arquiteto consciente de sua própria realidade. Ao longo deste vídeo, vamos compartilhar ainda mais dicas, exercícios práticos e exemplos inspiradores para ajudá-lo a integrar esses segredos em sua jornada de autodescoberta e transformação. Continue conosco, porque a jornada para a compreensão e aplicação desses segredos está apenas começando. Estamos prestes a mergulhar em um oceano de sabedoria que pode redefinir completamente a maneira como você vive e se conecta com o universo. Mergulhar nesse oceano de sabedoria é como abrir as portas para um mundo de possibilidades infinitas, onde cada descoberta, cada prática e cada passo leva a uma redefinição completa de como você vive e se conecta com o universo. Imagine-se como um explorador destemido navegando por vastos mares de conhecimento, onde a cada mergulho mais profundo, você descobre novas camadas de entendimento sobre a energia que nos cerca. Essa jornada não é apenas uma busca por conhecimento, mas uma transformação interior profunda que molda sua relação com o mundo ao seu redor. Ao abraçar essa jornada de autodescoberta, você se torna consciente do seu papel como co-criador da sua realidade. Você percebe que tem o poder de moldar e influenciar as energias ao seu redor, direcionando-as para criar uma vida mais plena, alinhada com seus propósitos mais elevados. Estar imerso nesse oceano de sabedoria não se trata apenas de acumular informações, mas sim de internalizar e aplicar esse conhecimento em sua vida diária. É sobre a prática constante, a experimentação e a incorporação desses ensinamentos em seus hábitos e pensamentos. Conforme você se aprofunda nesse oceano de sabedoria, você percebe que a conexão com o universo é muito mais do que uma ideia abstrata. É uma realidade palpável, uma sensação de estar em harmonia com todas as coisas, uma compreensão de que somos todos parte de um todo maior. Essa conexão não apenas eleva sua perspectiva pessoal, mas também expande sua compaixão e empatia em relação aos outros seres e ao mundo ao seu redor. Você começa a enxergar a interconexão de todas as coisas e a importância de agir em respeito e equilíbrio com o ambiente e com todos os seres vivos. É uma jornada de autotransformação contínua, onde cada passo aproxima mais da sua verdadeira essência e do propósito da sua existência. É um convite para viver com consciência, intenção e em sintonia com a energia universal que permeia cada aspecto do nosso ser. Continue nessa jornada conosco, pois ainda há muito a explorar, a aprender e a compartilhar. Estamos navegando juntos nesse oceano de sabedoria, prontos para redefinir nossa maneira de viver e nos conectar com o universo em toda a sua magnificência. Redefinir nossa maneira de viver e nos conectar com o universo em toda a sua magnificência é uma busca que vai além das fronteiras do conhecimento convencional. É uma jornada de transformação profunda, uma reconfiguração das nossas percepções e interações com o cosmos. Ao nos abrir para essa redefinição, começamos a enxergar o mundo com novos olhos. Não mais como simples observadores, mas como participantes ativos em um espetáculo cósmico, onde cada pensamento, emoção e ação ecoam no tecido do universo. Essa nova forma de viver é marcada pela consciência de que somos parte integrante de um todo maior. Cada ser, cada elemento, cada estrela no céu contribui para a harmonia do universo. É como se nos tornássemos uma sinfonia, tocando em uníssono com a dança cósmica. Essa redefinição não se trata apenas de entender intelectualmente, mas de sentir essa conexão em um nível mais profundo. É um despertar para a energia que flui em nós e através de nós, reconhecendo que somos co-criadores ativos da realidade que experienciamos. Ao nos conectarmos com a magnificência do universo, abrimos nossos corações para a beleza e a maravilha que nos rodeia. Cada pôr do sol, cada sorriso, cada encontro se torna uma expressão única dessa interligação cósmica. É também uma oportunidade para viver com gratidão, não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelos desafios que nos ensinam e nos impulsionam a crescer. Aprendemos a apreciar cada momento como uma dádiva, sabendo que estamos em constante evolução, assim como o universo ao nosso redor. Essa redefinição nos convida a viver com propósito, a contribuir de maneira significativa para o bem-estar de todos os seres e do planeta. É uma compreensão de que nossas ações reverberam através do cosmos, moldando não apenas nossa própria realidade, mas também o mundo que compartilhamos. Nesse novo paradigma, a jornada nunca termina. É uma contínua expansão de consciência, uma busca constante pela compreensão mais profunda e pela conexão mais plena com o universo em toda a sua grandiosidade. Juntos, continuamos essa jornada de descoberta, de crescimento e de transcendência. Estamos unidos pela busca da verdade, da beleza e do significado que permeiam esse vasto e magnífico universo. E assim concluímos essa incrível jornada pelo conhecimento maçônico oculto sobre a manipulação de energia. Espero que você tenha se sentir inspirado, motivado e cheio de vontade de explorar esses segredos e integrá-los em sua vida. Lembre-se, essa jornada é uma busca contínua. Cada passo que damos nos leva a uma compreensão mais profunda de quem somos e do universo que nos cerca. Seja corajoso para explorar, seja aberto para aprender e seja gentil consigo mesmo nesse processo. Continue buscando a verdade, a sabedoria e a conexão com o vasto e magnífico universo. Juntos, podemos moldar uma realidade mais consciente.